Hoje, agora, eu vou cantar uma música. Espera só um pouquinho. Cheguei, gente. Vou cantar uma música. Cheguei, gente. Se apaixonou por mim e fudeu, aí fudeu. Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu. Você sentou na pica e gemeu. Se apaixonou por mim e fudeu, aí fudeu. Quem eu sou? Eu sou o homem que ontem te comeu. Você sentou na pica e gemeu. Se apaixonou por mim e fudeu. Agora, espera aí um pouquinho. Hoje, não gostou da música. Espera aí. Eu vou apresentar meu amigo. Espera só.